O segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas tem um novo comandante. Isso porque o Coronel Marcos do Nascimento foi transferido para outra cidade aqui do Estado. Antes da passagem do comando, o Israel Espíndola conversou com o Coronel que fez um balanço do seu trabalho. Vamos acompanhar. Pois é, antes de falarmos para onde está sendo designado agora ou então o Coronel Marcos do Nascimento, a gente vai conversar com ele sobre um balanço nesse período de quase seis meses à frente do segundo batalhão. Coronel, qual é o balanço que o senhor fez durante o seu comando aqui em Três Lagoas? Então, o nosso comando começou em 29 de junho e nós tivemos um primeiro momento de cursos e qualificações. Nós tivemos a tomada de cidade, o vulgo Novo Cangaço, onde tivemos o treinamento, depois a prática, tivemos qualificação de trânsito dos policiais militares e também junto ao município nessa parceria tão importante, tivemos o curso de força tática para ainda melhorar as técnicas do nosso efetivo durante as abordagens e a qualidade do trabalho. E ainda tivemos um incremento na nossa agência local de inteligência, que é um braço, que junto com a nossa análise criminal, ela planeja as ações. E nós temos aqui a grande felicidade de termos reduzido o número de homicídios na cidade e também o de violência doméstica, que é um grande desafio, por quê? Ele acontece dentro da residência, ele acontece no local que a polícia não se faz presente. Então, através dos órgãos que atuam junto da polícia militar e o atendimento pós-violência doméstica, a gente crê que com as mulheres tendo a coragem de fazer as representações e abraçar esses órgãos, nós tivemos esta redução. Diante deste panorama, a gente consegue citar alguns dados das ações da polícia militar do 2º Batalhão sob o seu comando? Então, na apreensão de drogas, nós apreendemos quase duas toneladas. Nós tivemos uma tonelada e quase 800 mil quilos de entorpecente. Nós tiramos de circulação 117 pessoas que haviam mandado de prisão. Importante o mandado de prisão é que ele foi um mandado de prisão por abordagem. Ou seja, não foi aquele de pessoa já identificada e que a polícia só foi lá para fazer a prisão. Não foi um trabalho conjunto que conseguiu identificar essas pessoas. Tivemos também a apreensão de 65 armas de fogo, que é muito importante, que evita o crime. Então, esses são os nossos destaques, além da, como eu já disse, a diminuição do homicídio e da violência doméstica. Bom, agora o senhor foi promovido a coronel e assume um novo comando. Para onde é que o senhor está indo? Então, nós estamos designados pelo grande comando para assumir o comando de policiamento da área 3, que envolve toda a região oeste do estado, a região do Pantanal e ali coordenando as subunidades e 14 municípios. Coronel Marcos, parabéns pela promoção e sucesso neste novo desafio. Muito obrigado, muito obrigado. E agradeço a todos da cidade, a toda a população, a todos os órgãos que nos apoiam, inclusive a imprensa que sempre teve, mostrando o nosso trabalho a todos da sociedade. Muito obrigado. Tá certo. A passagem de comando do 2º Batalhão ainda não tem uma data definida, mas quem assume o comando aqui no 2º Batalhão é o Tenente-Coronel Mauro César Salles Ormay. Volto aos estúdios.